Olá, meus pequenos, vamos para a nossa aula de literatura infantil e hoje nós vamos rever a historinha da Bela e a Fera, que foi a historinha que nós trabalhamos durante essa unidade, é isso? Então, aí na casinha de vocês, vocês vão pedir para o papai ou para a mamãe ler novamente a historinha, interagir, participar da história, ver o que foi que aconteceu, quem foram os personagens, o que você achou da história, da historinha da Bela e a Fera, que eu sei que vocês gostaram, porque é uma bela história, é isso? Então, viajem mais uma vez na historinha da Bela e a Fera, aí junto com sua família. Beijos, meu amor. E a Rosiana está morrendo de saudades.